A CIDADE NO BRASIL 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 FACILITAMOS A CONTRAÇÃO NOSCULAR ENTÃO BOTA A CIDADE NO BRASIL 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 Agora eu vou fazer algumas tarefas para o gesto de ataque, e para o gesto de ataque eu vou pedir uma pessoa para poder mostrar o gesto Porque queremos ver o que o gesto é todo, ok? Então quem é uma ponteira na ponta? A ponta? Você, vamos, vem! Ok, todas, venham com a câmera, aqui, precisa filmar, então todos fazem isso, começa a filmar, vai, vai lá, passa lá para trás, passa para mim, passa, abre, abre e acaba Boa! Boa! Quando mostramos todo o gesto, temos a visão do todo, agora podemos partir Então, vamos todas fazer isso, ok? E nós, no lado da quadra, se embola, hacemos, passe, abre, abre, direita, abre, muita distância da linha, ok? Para cá Quero hablar tudo, ok? Vou falar, pensei em inglês, pass, shuffle, shuffle, left, right, left, lane, base Corremos Corremos, para o outro lado, para cá Ablamos Em inglês, pass, shuffle, shuffle, right, left, right, left, right, base Corremos Juiz Ablamos Pessoal Shuffle 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 Right, left, right, left, base Ok? Então, vamos, duas linhas, uma cá, uma cá, uma cá, uma cá, uma cá, cem na perota Ok? Quero que você necessita agora, ok? Em inglês não, em espanhol Em espanhol Perfeito Essa formação é perfeita Espera Aqui Você está lá Aqui Espera Por que isso? Porque agora podemos usar a visão de neurônio Nas ruas da frente Vamos fazer um movimento completo Vocês Um movimento reversivo E você um movimento verbal Imaginativo Vale? Então Nós vamos Preparando? Nós vamos mais atrás um pouquinho Você vai lá na frente Sim E mãos Pés 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 ousse Pés Spbre Pés As duas Pés Karas Pés 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 Go Plus pés Pés Ei, agora amamos, né? Vamos! Pass, shuffle, boa, vai! Pass, shuffle, shuffle, né? Não é, né? Pass, boa! Abramos mais, abramos mais! Pass, shuffle, shuffle, left, right, boa! Pass, estou sentindo! Pass, shuffle, shuffle, go! Left, right up! Paramos! Boa! Vemos! Pass, vamos juntos! Ok! Você está fantástico! Mas agora queremos fazer muito melhor! Para fazer o último melhor, vamos fazer duas simulações! Uma da passada e uma do joelho! Para a treinação do exercício! Então, vamos! Vemos! Vemos a cara, vamos fazer uma rodada! Ok! Ok! O que eles fazemos uma rodada? O primeiro é o ritmo! Vamos trabalhar o ritmo! O ritmo da passada! Dela aproximação! Ok! Com a perna direita à frente! Perna direita à frente! Vamos repetir! Repita! Depois! da frente direita à frente! Também! Ah, né? Left, right, left. Left, right, left. Left, right, left. Let's go. Rhythm 1. Hitchmo 1. Hitchmo 1. Como fa en español? Rhythm 1. Rhythm 1. Vamos. Rhythm 2. Left, right, left. Left, right, left. Left. Estamos already aqui. Para fazermos 3 vezes precisamos ir mais para lá. Vamos. Ok? Rhythm 2. Left, right, left. Fight. Left, right, left. Flex. Yeah. Left, right, left. Flip. Left, right, left. 외�ißa. Vamos lá. Ok, foi muito bom. Depois de fazer isso, podemos ir e usar a bola e pegar a bola, pegar a bola, a bola, e vamos fazer a bola com a bola. Mas, já está aqui, vamos fazer a sequência da bola. Coordination of arms with the knee. For the jump and for the landing. Então, la coordenação motora para os joelhos, coordenação de pernas e braços, lo salto e la aterrizado. Vale? Então, perna esquerda aqui, lo peso en los dos pés, vamos aprender a fazer a absorção do joelho. Então, hacemos isso oito vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, juntos. Pronto? E... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Esperamos. Parece simples esse passo, mas não é essa. E agora, preciso ensinar. Quando soltamos pelo ataque, hacemos isso, pelas rodilhas, flexiono para soltar, e quando aterrizamos, flexiono para cair. Portanto, fazemos, flexão, salta, flexão, aterrizado. Flexão, salta, flexão, aterrizado. Salta, aterrizado. Braços mais amplos, movimentos mais amplos. Extensão do pé, volta do pé, volta, calcanhar. E vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma vez mais. Oito, e um, e dois, três, e quatro, cinco, seis, sete, e stop. Vamos atrás, porque estamos aqui, fazendo um movimento sem bola. Como não? As mãos vão... Alta. Alta. Ok? Eu entendo que tu haces uma pequenita, que é essa cara, traz e a cara, e assim. Eu vou ensinar uma coisa um pouquinho de fruta, estendida. Sim? Vou ensinar, o trabalho para cá, braço totalmente estendido, para um movimento de fruta. Então, se dobramos aqui, o movimento vai para os outros. Eu quero que o movimento venha dentro do palinho. Ok? Então, essa é um pouquinho diferente. Ok? Então, eu vou te mostrar. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, e sete, e oito. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Perfeito. Boa! A última, antes de fazer um somador, a última é este braço. Cada um de vocês, vai fazer dezesseis vezes. Quero que pense nisso. Uno! Pega a maçana, trase para o pocket, corta a maçana. Dois! Pega a maçana, traga para o pocket. Ok? Três! Pega a maçana, traga para o pocket. Ah, não importa. Ok? Um, quatro, sete. Vale? Ok. E? Quatro! Pega a maçana, traga para o pocket. Um, quatro. Ó. E, um, e, cinco. E, cinco. A última, e, seis. agora, vocês com mais fluido, mais continuem ok? então agora vamos fazer o gesto e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito ok? a última temos uma câmera muito lenta todos nós vamos fazer muito muito lenta é isso a gente deixa aqui aqui isso é isso aqui existe aqui era vai A estética change and the fact that they are doing a movement that's different goes through a cognitive phase, an associative phase and then it becomes automatic It takes time, it takes time so what we are doing is amazing So what we are going to do now? Ok, what we are going to do now? Is the connection or application what we did with the mini ball Ok, so, facemos isso com uma macera, jumpsuit your partner Tudo bem? Vamos, hablando Você precisa falar comigo Fala comigo E Fala, E E means relax That's the cue for relaxing E Left, right, left Got it? Look, agora Nosotros Open, cross over, prepare Vai E Left, right, left Bueno Bueno Conta parceira Oh, venga, venga Ok Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Ok Ok Ok, vamos Preto sein Ok Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Toad Ok, para alguém, não tem problema. Ready? Go! E... Go! Left, right, left. Buena! Quer aquela maçana? Oh! See? Vamos! Vamos! Sim! Boa! Vamos! E... Sim! Boa! 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 Restou! Boa! Restou! Boa! Vamos! Paramos! Paramos! Necessitamos fazer cinco vezes. Se não hablamos, não põe. Teremos que fazer a balada. Se não hablamos, não põe. Sim? Vamos! 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 E... Left! Boa! Listo! Vamos! E... Left, left! Listo! Vamos! E... Boa! E... Vamos! Listo! Vamos! 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 E, paramos! Venga! coat **! Mexica isso! Agora eu quero que vocês tenham lançamento com duas mãos. Com o apoio, pegam a maçã. Duas mãos. Se querem apontar para a bola, a maçã está com o apoio. Ok? Uma vez mais. Ok? Vamos, vamos. Sim? Passa. Espera um momento. Outra tarefa que podemos fazer com isso é a troca das mãos. Posso colocar a boleta de tênis na mão esquerda e fazer isso. Lançar a bola. Posso fazer bem com a bola na mão esquerda atacando a bola. E depois posso fazer muitas variações, como atacar para o lado, atacar para o outro. Bom, preciso de uma pelota repetida. Posso fazer um ataque completo? Sim! Melhor. Vamos. Aquecendo. E... Bora. Vamos. Duas mãos. Apare. Descer. Perfeito. Perfeito. Pega ali. Boa. Boa! 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 Segura! Espera! Ok, o que está acontecendo? Talking. O que vamos dizer? 3 kills. Toss, point, snap. Toss, point, snap. 3 kills. Ok? Então, a mão. Dança. A ponta. Pega dele. Ok? Vamos. Boa. Apanda, apanda. Apanda. Pega dele. Boa. Boa. Vai. Listo. Boa. Boa. Ok. Segura. Vamos. Vamos. Vamos fazer um lançamento com a passagem. Então, tenho a minha passagem sempre. É. Falamos. Vamos falar. E. Left. Left. Boa. Quando está na posição de left. Espera. Ok? Com a mão um pouquinho para a frente. Assim. E aí? Right left. Finish. Si e pega a bola. Ok? Solamente. Solamente. Segura. Segura. Ok? E. Left. Boa. Queremos ter um tempo de bola. E queremos saber se estamos atendizando. Ok? Então, vai. De novo. E. Left. Boa. Queremos pegar a bola mais alta. Vai. E. Vai. Leva. Boa. Vai. Uma mais. Mais. Braço. Ok? E. Right. Boa. Assim o disto. Vamos para a colega. Ok? Vamos. Vamos. Cuidado. Boa. Se para. Espera. Vamos. Vamos. Vai. Desculpa. E. Paramos. 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 Por que? Precisamos de ter a bola mais alta. Essa posição facilita mais pelo facilidade. Então, se pensa nele. Relaxar. Estava indo um pouco. Tipo assim. Que das mais terceiras. Que? Vamos. Vamos. Yep. Vai. E. Sim. Bueno. Vamos. Sim. Boa. Vamos. E. Boa. Sim. Boa. Vamos. Estou. Estou. E. Paramos. E. Quando pegamos a bola, falamos quer. Esse. Por que? Tudo aqui está perfeito O que precisamos fazer melhor? Cair mais suado Ok? Mais tranquilo Ok? Estamos caindo muito Concordo? Sim Queremos fazer Vamos, três vezes Vamos, três vezes Falamos, hack Absorbe Isso Sem problema Vai Isso Boa Boa Isso Boa Boa Toma Vamos Boa Minha opinião Todas Somos Sc不会 Os Porquê os E agora temos o problema da primeira parte. Uma pontuação, uma pontuação. Vocês vão começar o exercício de arrecimento. Então, vocês podem estar com a pontuação. Muito sim, ok? Vocês vão ter uma sacadora, uma passadora para cá e uma colocadora. Uma passadora, uma passadora e uma atacadora. Ok? Vamos. Ok? Só não. Vamos fazer um exercício que chama o exercício da corboleta. Vamos começar com um lançamento. Um arrecadinho. Lança a bola e vai para a colher. Tu faz um passe, levanta, não atrai. Pega a bola e levanta. Ok? Aí você lança, segue, passe, levanta, você pega a bola e vai para lá. Vamos. Vamos. É. Boa. 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 Just go. Boa. Thank you. Boa! 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 Ok! Agora, necessitamos aba. Quando está ali a Pabasaki. Devemos a cara. Quando ela fala saque Ela nos passa Recepcion Quando a asca passa Para cima Ao meio Colocadora Antes dela trocar Antes dela trocar Aca! 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 E aí Bota E você Aca! Vamos! Agora, necessitamos Saque! Recepcion! Rola pausa Que vai! Vamos! Boa! 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 Aca! Vai! Boa! 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 U en Martins! Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Poderia também pedir três bolas, depois de três bolas, bancamos. Ou fazemos um bondício assim. Mas aqui queremos divertir, queremos fazer o jogo. Então jogamos três contra três, voleibol. Vamos para aquele lado. Se fazemos um erro, pegamos uma jogada para para mim e para nós. Boa. Não, agora? Agora, agora. Boa. 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 So. Posso atacar aqui, posso atacar aqui e posso atacar aqui. Essa bola chamamos free. Free ball. Essa bola falamos decepção. Essa bola, defesa, defesao para o alto. Sim, então entra no gol. Isso. Vai! Boa! 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 Dos... Ataca! Ataca! Boa, três... Boa! Ok! Quero fazer? Ataca! Quê é esse? Quê é esse? Isso! Outro! Vale, vale! Isso! Vale! Boa! Vai! Boa! Vamos! Recepcion! Recepcion! Boa! 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 Si! Boa! 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 Isso! Valeu! Vai! Recepcion! Isso! Vai! ! Go! Isso! Ai! Vai! dramatically! Da! Boa! Isso! Vai! Vamos fazer um pequeno movimento de três montos, mas que agora só pode fazer um ponto Se faz apoio, então quando levanta apoio, aí pode levantar, ok? Somente três que vamos fazer levantamento, ok? Vamos, vamos, isso, isso, apoio, 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 isso, vale, vale Um, 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 um E esse é o bom! Um, três, vai! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem! O que necessitamos fazer para abarmos mais? Abar não necessita ser uma regra de muita boca. Se abas, e assas um pouco. Marca! Se assas um pouco, se abate. Sim? Então, calma o sol. Ok? Desce e volta. Ok? Vamos! Vamos! Vamos, mano! Três puntitos e bebemos água. Vamos fazer levantamento. Vai! Vamos! Vamos! Você está? Vamos! 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 O que? Vale! Vem! Vem! Do 아니면! Vamos! É! É! Só que é! Vamos! Ok? Vem! Vamos! Vem, vem! Muito obrigado. 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 Agora treinamos as mãos, aqui, três fileiras, três fileiras. Um, dois, três. Fica cá. Uma, duas, três. Ok. Primeiro, vamos fazer isso. Segura. Um, dois, três. Um, dois, três. Beleza, gente. Vamos, vamos. Agora, mais alto. Vamos. Vamos. Olha, muito pequeno. Vamos chamar mini. Mini, 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 mini. Ok? Vamos. Vamos. Agora, a câmera. Mini, 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 mini. Vamos. 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 Uma, duas, três, quatro. Cinco. A cada. Vamos fazer o caminho. Ok? Começa lá. Uma, duas, três. Uma, lá. Ok? Vai aliá. Três. A cada. Levanta para o meio. Levanta para o meio. Para o meio. Mini. E... E perda. E volta para lá. Ok? Você faz uma, né? Você faz outra. E vamos fazer um, oito. Ok? Tá bom. Você comenta. Aê. Vai. Você. 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 Isso. Í. E É. Ótimo. Sim. Lá é. Isto. Lá é. Lá é. Isto. Vá. Lá é. E paramos, paramos Eu quero trazer um ponto Podemos levantar a joga de duas maneiras Uma, uma maneira de rebate Que é uma, como isso Uma maneira mais suave, que é isto Uma maneira forte Que é como isto Uma maneira de controle Que é como isto Mais uma vez Isto Veja a diferença? Tentamos com a bola de basquete Pode segurar um pouco Um pouco, não muito É a Q, a C e a C Ao invés de Veja a diferença? Veja a diferença? Um pouco mais A K e a K Veja a diferença? Também E pode usar as pernas Ok? Só isto e paramos Ok? Vamos Vamos E Excelente É Diferente Alba, thank you Thank you so much Boa Boa Esto Gracias Graças 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 Boa Boa Graças Abrimos mais as manos Abrimos mais as manos Abrimos mais as manos Na parte de proximidade Boa 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 Iesto 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 Aora Oba Todas as pessoas de basquete A cara Llegamos com esta Ok? Só um momento Numero Precisamos hablar Ok? Ok? E, vamos dizer, copia para as mãos, ok? E como se faz isso? Um lado, um lado. Uma? Uma moia? 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 Com o carro? Como? Moia? Moia? Copia? 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 So, quando você nos pressa, Copia? See? That was good, that was good. Ok? Vamos. Mesmo, no mesmo, ok? Vai. Vamos. Moia? Moia? Copia? Or freeze? Ok? Isso. Vamos. Vai. Nice. Boa. 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 Vamos. Boa. 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 Boa! Paramos! 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 Ei! Ei! Come on! Paramos! In my mind, I want to show the position on the live website. All the stands, all the ranks is showing this right. And he's going to be playing it. 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 Him is playing it. Go! Go! We're showing the Wen Dreods But here we aren't showing the Wen Dre. Ele vai ser com o seu lado A gente vai atingir a batida O seu lado Você vai segurar A mão do outro A mão do outro Não tem o som direito E eu tenho uma místia de cada um, que eu vou falar no meu coração Não mais tempo dele, eu vou falar no meu coração Eu vou falar assim, se das confusões dele, eu vou falar no meu coração Muito importante Se pegamos uma pelota aqui, traçamos esse, não podemos Você tenta fazer, atacando uma pelota, assim, muito, muito Passou que elas fazem o alinhamento, o stretcher Eu vou falar um minuto, dois minutos, com respeito, para que as senhoras profissionais E não fazem o estudo, porque você vai fazer o estudo Ok, só desculpa, com o minuto Ainda pode ouvir E tem que ver, guys Muito obrigado Obrigado Para fazer o sistema de treinamento, de jogos E tenha um alinhamento, duas meninas Preceptares, doceiro, doceiro, doceiro E levantadores Duas... Para os mares, é algo que precisamos Todos vamos fazer movimentos de algumas combinações. Um, dois, três... Quando temos um conceito que queremos pensar, temos que falar. Vamos fazer um... Faço isso com uma bola de basquete, bola de basquete, bolas pesadas, acalento, precisamos pensar as funções básicas. Então, agora, vamos fazer uma dinâmica, uma troca de posições, em que vamos lançar uma pelota para o sucesso. Todas as atividades precisam ser perfeitas. Ok. Vamos começar com Jordi está lá com duas, duas picas com uma pelota, lá. Jilton está aqui, com duas picas com uma pelota. Necessitamos de uma jogadora aqui, uma jogadora aqui, um alvo, e aqui, e dois, onde? lá, você, lá, e uma pessoa aqui, com um alvo. Isso. muito simples, muito simples, mas complicado. Ok? Então, você, para lá, as duas para lá. Ok. And you, and you. Graças. O que vamos fazer? Você, come uma pelota, e vai para lá, e você faz um passe, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, você passa para ela, quando pega a bola aquela, troca de lá. Quando pega a bola lá, assim? Só avançando. Só avançando. Ok? 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 Dá a bola, vai para lá. Vai. E aí, vai. Oh! Isso. Então, só segura, pega a bola, e corta de lá. Isso. Cambia. Cambia. Vai. Oh! Cambia. Vai. Vai. Oh! Boa. Vai. Sim. E agora, quando passamos o poder atrás, e quando pegamos atrás, falamos, câmbio. Quando pega a bola para a pelota, cá, fala, câmbio. Ok? Acá, fala, para arriba. Vai. Eu vou dizer, em inglês, up. You say, right here, right here. So, before she touches the ball, you say, right here. Ok? Vamos sempre levar ao exercício. That is the drill. That is the drill. There. Então, vamos, todas falando, vamos, vai. Oh! Fala. Up, up, up. Up, up. Serio. Come on. Isso. Vai. Down. Isso. Vai. Up. Vai. Up. Isso. Boa. Right here. Up. Boa. Cambia. Vai. Up. Isso. Up. E paramos. Cambio. Pega. Cambio. Up. 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 Esperamos. Paramos. Bueno. Ahora, vamos movimentar um poquito. Alba. Afila. Vem para cá. Você está lá. Você para cá. ... Queremos passar para o lado. Entramos para a linha. Pegar linha e passamos para lá. Não importa se podemos fazer aqui ou podemos fazer aqui. Chega em frente, pela outra forma e para o outro lado. Vamos para cima e para dentro. Ok? Pronto. Assim. Firme. Fio. Fio. Vamos. Oh! Fio. Vale. Oh! Fio. Vamos. Vai. Vamos. Vai. Oh! Venite. Vamos. 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 Boa, vamos mais alto, mais alto. Boa, vamos mais alto, vamos mais alto, vamos mais alto. Vamos para cá, os levantadores estão aí e vamos fazer um pouquinho de saque. Podemos sacar na linha ou no meio. Tem pico no meio. Mais para cá, mais aí. Podemos sacar para cá ou lá. Para todos, vamos para cima, para cima, para cima. E depois, aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E paramos. Ok. Agora, vamos sacar a capa. E vamos mudar no alto. E ver as estares aqui, vamos para fora. Por quê? Porque queremos sacar mais forte. E queremos fazer com que no piano tenha mais espaço. Se esse é o alto e se erra a capa, podemos jogar. Se a pilota vem a capa, jogamos tudo. Se a pilota vem a capa, também podemos jogar. Então, vamos fazendo um passo. Um pouquinho todo. Too much. Aí. E sacamos por cima. Um pouquinho mais. Mas. Um pouquinho menos. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Salva. Oh! 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 E reparamos. Agora precisamos de três passes perfeitos. Que se não tivermos dez passes perfeitos, não trocamos e não caminhamos. E para termos dez passes perfeitos, necessitamos abar. E vamos contra. Up. Up to the middle. One, two, three e abamos. Fazemos dez, mudamos e vamos atacar um poquito e fazer alguns verbos. See? So, cinquenta e se abre. Alright? Vamos. cinco, um, dois, Um. Um, dois! 2, 2, 1, 2, 3, out, e aqui, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Boa! 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 Agora... Agora, nós fazemos isso. Precisamos de duas colocadoras, uma colocadora aqui e outra colocadora aqui. E fazemos o mesmo exercício, porque o Jordi vai atacar de lado e vai passar a cabeça. E a sequência da rotação é a seguinte. Aquela que passa, ataca. Quem me ataca, bloqueia. Tem que ter uma pessoa que está na cabeça. Vamos fazer isso de um lado, somente. Então, agora, podemos dividir a lareta e fazer um movimento de um lado e outro de um. E agora, acabamos com isso. Sim? Vamos. Sim? 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 Boa, boa. Então, fazemos isso porque estamos somente de um lado e atacamos linha. Atacamos linha. Podemos bloquear linha. Podemos bloquear linha. Podemos bloquear. Podemos bloquear. Todos os movimentos da linha. Todos os movimentos da linha. Ok? Não. Não. Não será. Não será. Ok? Sim. Graças. Não, não. Sim. Quem passa, ataca. Depois de atacar, bloqueia. Depois de bloquear, a defesa. Depois da defesa, ganha a bola e vai atacar. E rosa somente do resto do lado. O resto do lado. O resto do lado. 2, 2 e vamo! Volta! Oh! Boa! Ó! Oh! Boa! Oh! Oh! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora não se pode atacar, só passar de torneio, todas as vezes rodamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Três! Três! Tris! Tris! Pode levar ele, pode levar ele Vai 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 Vai, vai Podemos atacar Ok, boa, boa Para, para, para Vamos pegar a possessão Perfeito Não somente pegamos a possessão Como anotamos Vamos para o quadro e anotamos a intensidade Porque É uma forma de controlar a intensidade Vamos Ok 15 Porra Bora Dezillo Ok Vinte e dois Sim Ok Vinte e três Ok Eu sei Ok Porque podemos interpretar disso Que tem vinte e três Ok Esse exercício foi muito difícil com elas Ok Organicamente Se faz novamente Vai ser mais baixo Porque há uma adaptação O que quer dizer 15? Ou seja, foi muito fácil Se foi muito fácil Posso fazer um exercício mais intenso Para aumentar o desafio Uma ideia É fazer o desafio Para os atacantes Quem foram 13 e 15? 13 e 15 Alba 15 e 15 16, ok Posso fazer um exercício De desafio para os atacantes Duas levantadoras Permanecem Duas no fundo E duas atacantes Para o mesmo lado Da lateral Johnny, help me translate Vamos Doas Vamos Então, com uma corrente E a outra lá Ok? Solamente Levantamos a mão só Claro, vamos E a dois E se necessário Vamos lá Ok? Temos as duas lá E as outras Uma lá Você Lá Alba Ok 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 Se a pelota Está nesta lado Você Ataca Se a pelota Está na outra lado Ok Você Ataca E Especialmente E ataca E ataca Nos dois lados Ok Ok Se forra é Posso Se forra é Posso E Estar atacando Ok Pero Que Que Não vamos fazer Muito difícil Pero que Vamos seguir Mas Morir por Enfuego Ok? So You can put the rhythm Ok? So As pelotas Mais altas E Vamos Tens duas Tudo bem? Si Nos levantamentos Fora da rede Atacamos Atacamos Ok Mais altas Atacamos Ok? Mais altas Um Dois Três Não passa nada Vamos Vai E Aqui Listo E Boa Listo Boa Listo Boa 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 Listo Boa Listo Boa Listo Boa 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 Vamos! Uma mais! Vai, já! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... O que é isso? Para o nosso. Vamos lá. Deve, deve. E pegamos o tosco. Deve. E vai. Deve. Quanto? Dio e dois. As vezes não contamos o perfeito, mas não há problema Porque temos muito mecanismo como o iPad O iPhone é insert Ok, quanto? 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 Ok Doesn't make sense Faz sentido? Então, agora, vamos fazer o mesmo exercício Com outros jogadores atacando As levantadoras precisam bloquear E quando? A bola levanta Quando a bola vai para a levantadora Eu quero abrir aqui E fazer uma Abdominal E a bola está lá E... Juei Sim? E as atacantes estão indo As levantadoras precisam bloquear E fazem cobertura Apóio Um abraço 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 Vão Outra coisa Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Os torrentos Um abraço Um abraço Vamos. Boa! 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 Duas! Duas mais, duas mais, vamos, vamos pegar Vai, em... Vai Deve Vamos Vinte, quatro Vinte, quatro Vinte 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 Você está na sua zona de treinamento. Você não vai mudar. Você não quer ir para o prédio e dizer Oh, eu não fiz prédio. Eu tive prédio. Eu tive prédio. Vale? E... Respiramos e fazemos uma. Uma e meia. Na central. Uma central. Outra. Ok. Agora, quando fazemos o apoio, o clima que está fazendo o apoio faz um movimento de voleibol. Pode ser um ataque, uma defesa, um movimento lateral, qualquer movimento de voleibol. Tá? Então, vamos. Levantadora, meio, meio. Ok? Levantadora, meio, meio. Um movimento de voleibol. Ah... Você entendeu o que é? Eu entendo que fazemos o passe aqui. Ok? Gostaria que o passe fosse mais aqui. Por quê? Porque quando jogamos de meio, e o passe é aqui, por quê? Por quê? Muito fácil. Pelo que se estamos um pouquinho para fora, e a tapa na cara, é diferente. Vamos jogar no Correio dos Estados Unidos, e fizemos uma bola rápida, totalmente fora da área. Ganhamos tudo. Só levantamos pelo meio. Pelo que estávamos na cara, e levantando essa pelota, não conseguiam bloquear. Por quê? Porque era diferente. Oi? Quero fazer isso por segurança. Por segurança. Para que nós tiramos aquele. Só na meio. Vamos tentar. Se erramos, não é problema. Não passa nada. Ok? Meio para meio. Vamos. Ok? Sim. Dois. Sim. Dois. Sim. Loqueia. Loqueia as duas. Sim. Loqueia as duas. Loqueia as duas. Boa. Quase. Atacamos mais e menos. Mais e menos. Ok? E podemos atacar. Ok? Vamos. Sim. Vamos. Pega. Boa! Pega, pega, pega. Boa! Um pouco mais alto. Vem aí. Vai. Outra. Apoyo, apoio, apoio. Movimento, movimento. Movimento. Vá. Sim. Yeah! Apoyo, apoio. Movimento, movimento. Apoyo. Apoyo. Movimento, movimento. Ok. Que é isso? É uma distração para me honrar a atenção. Quando faço um apoio. Apoyo. Movimento. Uh! Atenção vai mais alta. Estou fazendo uma coisa diferente. Vá que vendo os cabelos estão sendo altos. Estão demorando estratégias e movimentos diferentes. Mas temos que fazer isso. Como? 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 Andando muito bem. Mas o que falam? Movimento, movimento. Rolamento. Movimento. Lateral. Movimento. Levantamento. Movimento. Movimento. Qualquer coisa. Vamos. 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 Boa. Passar. Vai. Sim. Sim. Boa. Vai. Atenção. Vai. Testo. Vai. Boa. Sim. Apoio. 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 Movimento. Testo. Boa. Vai. Testo. Vai. Sim. Boa. Boa. Vai. Vai. Má. Moito. Corn Coast. Boa. Vamos. Esquerra. Eso. Vamos. Duas. Doutas más. Indicional. VERSU. Toas e caos. Tres. Ahi. Trito Trito Vamos Excelente Seguramos Vamos contar Vamos E Vai Parou Sim 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 Com isso Podemos controlar a intensidade do treinamento E podemos fazer Mais alto, mais difícil Ou mais fácil Se queremos fazer mais fácil Podemos mudar a pelota Mudar o ritmo Fazer a pelota mais alta Não somos poucas, somos poucas Então podemos reduzir do esforço E assim Não há Pretending Pretensão Estamos treinando com honestidade Estamos treinando duro, pegando firme E vamos melhorando, melhorando Sim? Podemos fazer isto com todas as atividades Com o controle Com o controle de bola Com a defensa Ok? Vou fazer dois exercícios Terminamos as duas e meia Vamos fazer um exercício fácil A velha intensidade Ok? Vem a comer Queremos agora Queremos fazer um movimento de saque Poderíamos fazer agora Da pata Ou mais ou menos Mas não teremos Queremos que Queremos que Vos outras Façam saque Cada um Alguém saca potência? Não Não Sim? Ok Com muita atividade Vamos sacar Curto E imediatamente Sacamos Longo Em diagonal Então Temos uma Passeira Necessita ter uma Pelota A cara Eu vou sacar Duas vezes Se é Sato 3 Uma curta Um lado diagonal E outra Longa Um lado diagonal E de lá Da posição 5 para 5 Uma curta E outra longa Ok? Vamos que Quero Descer para eles Se não é possível Ok? Sim? Ei, todos Vamos terminar As duas e meia E vamos começar E manifestar Porque queremos Poderíamos 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 Para Para Que 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 Ok, vamos fazer um movimento muito simples com este e depois um movimento de bloqueio e terminamos Ok, então, sacamos, uma, duas, oh, pera, pera, vamos, duas, você sempre tem que ir para lá, ok, vamos Vamos Boa, boa, vai Boa, 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 boa Boa, boa 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 Quando eu expliquei a eles, eles não pudessem fazer isso, porque eu não demonstrei, eu disse que eu fiz um pouco, mas minha demonstração não foi possível É impossível para eles apenas pensar e esperar fazer isso bem Agora eu vou fazer isso Eu vou servir dois gols, vocês estão aqui comigo, vocês vão me servir dois gols E agora serve dois gols, back to back, vamos sacar a bola duas vezes Posso sacar do chão, aqui, uma, duas, um curto e um longo Se saltamos, não é problema, um curto e um longo Se tem errores, três, e volta, ok? Ah, Carlos, foi bom, né? Foi bom, ok Então, o que eu quero que faça é isso Quero que pense, ok? Na primeira, vou para o ponto, vou para matar, vou para fazer o ponto E na segunda, vai suave, ok? Vamos Duas E troca Jordi, obrigado Eu ouvi o que o Georgy de falou a primeira vez, mas eu quer perfecto Porque nós temos que aceitar os erros quanto nossos perfeitos É muito comum que, às vezes, nos culpem os jogadores por nossas dificuldades. Não há jogadores contra jogadores. Não. Dá-me a mão. Estamos juntos. E precisamos saber que não era... Foi minha falta. Eu era ele. E queria mostrar-te que, mesmo errando, podemos adquirir coisas boas. Mesmo quando erramos. Perfeito? Oh, did I say loto? Yeah, come on. Alright, no problem. Vamos, vamos. Come on. Dale. Dos. Ok. Volta, volta. Volta. Vai. Escolou. Escolou, vamos. Vai, outra. Boa. Vai. Vamos. 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 Vai. Vamos. Escolou. Jornalcos, Jordi Então, Jornalcos Ok, Jornalcos Agora Necessitamos de duas pelotas Para ele Não pare, não Jornalco De duas pelotas Para Jordi Que vamos Hacer Saca Defende uma pelota E ataca Outra pessoa saca Defende a pelota E ataca O que estamos fazendo? Estamos treinando um treinamento de block E fazendo Muito leve Suave, despacito Ok, muito leve Então, duas sacadoras Quem são? Uma, duas Você vai com a Jornalco Duas sacadoras Ok Você vai com a Jornalco Ok Duas Saca Entra para uma defesa Com o Jordi E defende uma Menos Ataca uma Ataca uma Jornalco Saca Entra para uma defesa Com a Jornalco E defende uma Mais Uma Mais Ok Pois Faz uma defesa Pega a pelota E vai para lá E vamos Rodando Vamos rodando Esse é o nosso exercício Muito fácil Para Abaixar Os batimentos Estamos Atendiz Mais Ou Vamos Dois Tênis que Tênis que Tênis que Tênis que Só lhe conta se amamos e vamos fazer um joguito. Precisamos de fazer isso dez vezes. Fizemos dez, acabamos. Sim? Vamos? Vai! Saque! Ataca mais! Vai! Saque! Estou! Vai! Saque! Estou! Boa! Não passa nada. Vai! Fazendo mais de novo. Fiz! Fiz! Segura, segura! Se não há saque, paramos. É um exercício da perfeição. Temos que buscar o acerto. Ok? Confiança. Não há dúvidas. Ok? Não há defesa, não há ataque? Não há ataque mesmo. Todas precisam ser boas acionas. Devemos a raiva aqui. Você vem para cima. E com a raiva aqui. No peso da perfeição. Control! Control! Ok? Vamos! Vai! Saque! Vai! Saque! Boa! 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 Um! Saque! Boa! Boa! Descubar! Tocou! Descubar! Boa! 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 Saque! Trope! Descubar! Três! Saque! Boa! 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 Hava, Sake! Sake, nada! Boa! Sake, Sous! Boa! Não está bem! Vai! Sake! Sous! Boa! 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 Ok? Sake! Isso! Vai! Vai! Sake! Boa! Boa! Sake! Isso! Boa! Vai! Siete! Tres más! Dos! Gol! Ocho! Gol! Uno más! Vamos! Uno! Uno! Tres! Veio! Veio! E contamos! Cuantas veces que conto esto en un entrenamiento? Todo el día! Todo el día! 30 minutos! Que tengamos intensidad, que tengamos los batimentos caídos! Preparados? Vamos pegar! And... Go! Tres! Tres! Quanto? 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 um minuto can i come in? there we do a very good job to train and exercise we do a very good job to stretch sometimes we do a very good job to relax this is very funny but I wanted to do a relaxation is it useful you guys to do relaxation Bom, é fácil fazer o relaxamento? É comum que fazem um relaxamento? Não, nos Estados Unidos também não. Pelo que podemos fazer 4 ou 5 movimentos que relaxam e ajudam na coordenação neuromuscular. Que é muito importante, ok? Posso fazer uma aula porque está acostumado com o núcleo e podemos demonstrar a aula? É por uma grande causa, pelo envencimento. Em depúntico dorsal, vamos fazer 2 ou 3 movimentos colocados. Um movimento frente e trás, totalmente relaxado. Ok, to relax. Um movimento anterior e posterior. E um movimento de velocidade. De muita nova forma. Aqui. 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 Com uma, vou fazer 2. Vamos. Trava para frente. Alternado. E... Todo o treinamento precisa ter um movimento. E se que é um objetivo da aprendizagem motora, a intensidade precisa ser baixa, menos de 750. Se a intensidade é muito alta, os hormônios, os hormônios, não existe treinamento, não há aprendizagem. Precisa ser baixa. Se aprendeste a habilidade que é de treinar, a intensidade precisa ser alta, com outros fatores expressores. Barulhos, música, estacionais, balões, como jogar na caixa. Expresores que representam a realidade do ego. Vamos fazer o treinamento com barulho para que a jogadora possa continuar. Vamos fazer isso por 2 minutos mais e vamos conversar. Vamos terminar um pouco mais cedo. Não entendemos se podemos estar cansados. Vamos conversar, ter um momento especial, tirar uma foto e falar de outras forças. Sim? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto